Ah, tá, outro ponto legal que eu falo pro pessoal que me conhece, é a questão de semente e galho, tá? O que é um galho? Tem uma árvore aqui, uma figueira, uma árvore incrível, e tem um galho lá que tá dando dinheiro. Pode ser uma oferta, um dropshipping, qualquer coisa, tem um galho lá dando dinheiro. Aí tu vai lá e se pendura e fica sacudindo até quebrar, porque o galho quebra, ele não dura pra sempre. Agora, o que é uma semente? Uma semente pode virar uma árvore, que vai virar outra, que vai virar outra, que vai virar outra, que vai virar outra. Então, hoje a gente foca muito em semente, tá? O que é um produto nosso próprio? O que não é um galho? Porque, às vezes, eu vejo gente falando assim, o Pablo falou pra mim assim, eu tava lá com o Pablo e ele falou assim, ah, vendi 10 milhões de ex-branding, de franquia, numa live. Ele fez uma live de agência, a gente tem agência faz seis anos. Aí ele chegou pra mim e falou assim, cara, vendi 10 milhões de franquia de agência de publicidade. Aí eu olho pra isso e falo, tá, dá pra replicar isso? Daí eu penso, cara, foda-se, é um galho, sabe? Então, é isso que a gente pensa muito. O que é uma semente? O que é nosso? O que tem nosso propósito? Foi isso que o Rafa falou um monte. Então, a gente foca em energia, em propósito. A gente já cortou um monte de sócio também, que apareceu pra gente. A gente dá uma namorada, depois a gente já vê, a gente já corta. Porque é isso, tá? Tem que ter paixão que tu faz, tem que ter amor. E não pode ser um negócio que, tipo, sei lá, tu vai ganhar um milhão e não vai querer mais fazer aquilo. Não pode ser isso, não pode ser esse galho, que tipo, ah, vou ganhar isso aqui. Até o João brincava comigo assim, ô Gui, cara, é que ele tem alguns milhões de patrimônio. Ele fala assim, cara, para de inventar essas coisas que tu faz e vai vender pílula pra aumentar o pinto. Ganha seus milhões e depois tu inventa as paradas. Mas, por que amanhã, tá? Por que que eu vou fazer uma coisa que eu não quero, pra fazer dinheiro, vou manchar meu propósito, minha alma, de certa forma, pra amanhã eu ser feliz e amanhã eu fazer o que eu quero? Por que eu vou pensar que eu só posso ajudar os outros quando eu for bilionário? Por que que eu não posso ajudar hoje os outros, tá? Por que que eu não posso agregar hoje na vida dos outros? Ah, eu vim aqui, tinha um monte de cara brabo no palco e eu não conhecia. Tipo, eu não sei tanto, então, sei lá, não vou nem conversar com o cara, eu não sei tanto. Esquece isso, cara, esquece isso. Troca de energia, troca de amor, troca de experiência de vida, todo mundo que tem experiência de vida. Um monte de amigo meu aí não... Tipo, a gente nem tem o mesmo negócio junto, não é esse o ponto, tá? Não é tipo, o que que eu posso agregar de copy pro Gil. Não, de copy eu não sei se eu posso agregar, mas de outras coisas eu sei que eu posso agregar. Então, queria deixar essas mensagens pra vocês.